Música Comandante-geral Penitelli, Rousseau Comunidade, a tu informa Bahira, reta membro polícia ruma, envolve-ia faram foguetes Más que dedão, né? Se ia fula em novembro, se doutor ou dezembro Más que a capital dele é uma começa a ser um foguetes, a lota ruta e a bairro sira Onde perturba e a mania descansa cala Relaciona com a questão, né? Comandante-geral Penitelli Faustino da Costa Rousseau Comunidade, a tu ato queixa, o engira membro polícia ruma Fáam foguetes para a Comunidade, no comando polícia, pela lo que é o processo de investigação Quando eu não sei, eu vou ser reta, né? Eu vou dar a lei da tang Eu vou ser números compactos, né? Quando eu vou ser público, todo Semana que acompanha a corona de Angkatakpente, el balu Fáam foguetes, né? Eu vou ser contato 97326263 Ou ele contato 333-1283 Para ele, é o processo de investigar Antes, nós não dada patrulhamento fronteira Prenda ouang foguetes naquele em Mahatama, leu se dão ilegal Sira e a Fronteira. Na plana severa, bem-vinda se menos. E amém.